E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui para conferir como que é o início de gameplay do jogo Riverbond. Quando eu vi esse game aqui, eu achei ele muito carismático, eu resolvi testá-lo. Eu já fiz o tutorial, tá? Então a gente vai jogar direto o modo história aqui do game. Temos o Vale das Águas Calmas, Minas das Lamentações, Pico das Pedras Frias, Charco dos Glutões, A Parede Arenosa, Museu Perdido, Fortaleza das Cinzas e Jardim Celestial. Meu, eu vou partir do primeiro cenário que é o Vale das Águas Calmas, acho que faz mais sentido. Temos a Cabana do Rio Antiga, Cabana Antiga do Rio. Fale com o Hidroprotetor Wynn. A gente pode jogar aqui com o Max, Rosquinha, Melancia, Pug, Nigiri, Maki. Eu vou de Pug. Vamos nessa então, galera. Tá aqui o nosso personagem e a gente vai conversar com o Wynn Hidroguardião. Saudações, camarada. Por favor, não se assuste com o seu súbito despertar. Meu único propósito é cuidar do grande rio que lhe deu vida e guiar você no caminho a seguir. Foi escrito que um herói emergeria da água na hora mais sombria. E sim, sei que tudo parece estar bem por aqui, mas eu não costumo sair muito e você acabou de nascer. Não sabemos nada de fato, não é? É por isso que você deve primeiro viajar para a Aldeia do Acolhimento e procurar os Espíritos Eldra. Só eles saberão dizer mais sobre a escuridão que ameaça nosso mundo. Boa sorte. Beleza, missão concluída. E a gente já viu pra onde a gente precisa ir. Deixa eu sair daqui. Tem um doguinho. A gente é um doguinho também, né? Ah! Au! Au! Ok. Não, não, não. Não quero agarrar nada não, mano. Vamos lançar pra lá. Eu quero, na verdade, pegar isso aqui que vale mil conto, mano. E temos aqui... O Simon Tristonho. Ficaria aqui e olharia para o horizonte para sempre se pudesse. Quer dizer, eu acho que posso. Acho que sim. Mas o que isso significa? Suspiro. Beleza. Temos ali um baú. Vamos lá. Podemos até falar com essa pessoa que é o Sonny Preguiçoso. Ei! Pra que sair em uma grande missão? Parece complicado demais. Muito melhor descansar nesta ilha. Ok. Vamos abrir aqui. Nova arma corpo a corpo. Um sorvete. Beleza. Eu vou equipar o sorvete. Mas eu prefiro manter a nossa espada em mãos. Beleza. Beleza. Por aqui... Não temos muita coisa, hein? Acho que eu vou dar uma passeada, então. Subir a escada. Opa, e aí, mano? Bele ultrapassado. Ah! Um novo rosto. E um rosto estranho também. Desculpa. Não quis dizer isso assim. Eu quis dizer de outra maneira. Você deveria falar com aquela grande tartaruga. Ele está aqui há muito mais tempo que eu. Eu já falei com a tartaruga, mano. Conseguimos um pirulito. Ai, que delícia, hein? Vamos equipar o pirulito. Opa! Aí sim, mano. Pirulitão equipado. Mas eu vou manter a espada em mãos. Por aqui temos... Molhe maternal. Cuidado aí. Já comeu alguma coisa? Você pode ficar com cólicas. Seque-se. Quando sair, você não vai querer pegar um resfriado. Você está pegando o jeito da coisa. Não se esqueça de chutar com os pés. Na real, eu já estou resfriado, né? Então, beleza. Por aqui, mano... Podemos subir o rio, ó. A gravidade é meio diferente aqui. Lua e lenhador. Ufa! As árvores parecem mais duras nesta temporada. Devo estar ficando velho. Logo estarei pronto para me aposentar e deixar as crianças assumirem. Vou sentir falta do gosto de uma boa refeição depois de um dia duro de trabalho. Não há nada como isso nesse mundo. Ok, mano. Eu vi que tem um baú para lá. No baú. Baúzinho. Achamos um novo visual. Mindinho. Beleza. Temos algumas moedas por aqui. Mano, quando eu vi esse jogo, o visual dele me lembrou muito Minecraft. Em específico, Minecraft Dungeons. Que vai ser lançado ainda e que eu estou empolgado para jogar. Aqui temos... Manabomba. Não vou fazer aquela coisa idiota com o meu nome e ninguém pode me forçar a isso. Você pode me chamar de Manabomba. E não, você não vai ganhar nenhuma das minhas bombas. Seu nome, por acaso, é Manobomba? Claro que não. Então, dá o fora hasta la vista. Beleza. Então, vamos vazar daqui. Seguir por aqui, né? Beleza. Propriedade do clã sábio. Reúna ovos de galinha. Com o visual mindinho. Falando em ovo, né, mano? A gente vira uma galinha. Clarence, o esperto. Ei, você parece um herói em seus primeiros passos. Topa liberar corajosamente alguns ovos de galinha? Não acho que coletar meus ovos seja uma parte do que os espíritos Eldra esperam de você. Mas meus ancestrais sabiam o que estavam fazendo quando construíram essa fazenda entre o rio e a aldeia. Ah, e você pode tentar atirar naquele interruptor para baixar a ponte levadiça. Assim, você não fica preso nessa ilha como eu. Aqui temos... Difusor de humildade. É, tô precisando, hein? Tô precisando. Vamos equipar. Vamos usar o difusor de humildade aqui. Beleza. Temos aqui... Mas é um ovo gigante, hein? Mas que ovão, cara. Temos que coletar sete ovos imensos. Que isso, véi? Caraca, mano. O bicho ia atacar a gente, véi. Sai fora, manolito. Que isso, mano? Temos moedas aqui. Tem até uma poção de saúde ali. Ó, que da hora. Descobri sem querer, mano. Não, vamos dar uma boa de uma rolada num lugar adequado, né? Tem mais um ovo aqui pra gente pegar. Peguei em dois ovos, hein, galera? Um aqui. Beleza. Nossa, eu atingi... Eu atingi sem querer um pintinho ali, mano. Eu não queria atingir o pintinho, não, mano. Eu quero apenas os ovos. Beleza. Vamos pegar mais um ovo. Show de bola. Por aqui tem um moedão, mano. Vale mil conto. Mano, eu não quero matar os pintinhos, mas... Talvez eles morram, cara. Se você ficar no caminho do espadão, as coisas se complicam, né? Que que é isso aqui? Ah, mana bomba. Você de novo tá me seguindo, é? Já saquei a sua. Você não me ama de verdade. Só quero saber do meu talento como mana bomba. Tá ok. Vou deixar você testar minhas bombas. Mas só dessa vez, cuida bem delas. Até explodirem violentamente, é claro. Não há muito o que fazer depois. Eu vou jogar ali. Que isso, mano? Pra que isso, cara? Bom, vamos pegar aqui. Mais um ovo. Eu vou pegar uma bomba. Eu vou lançar ali, ó. Show de bola. Apanha, velho. Vamos bater no peru. Beleza. Apanha aí, peru. Usar o especial aqui. Show de bola. Dá pra gente pegar uma bomba aqui. Vou lançar ali mesmo. Pegar mais um ovo. Show de bola. Vamos trocar uma ideia com esse senhor aqui, vai? Samuel o Sereno. Sim, a maioria do povo nesses cantos vive de terra. Fazendeiros, lenhadores, essa galera. Costumava ter um monte de pessoas com espadas, chapéus de metal e tudo mais por aqui. Mas isso foi há muito tempo, né? Não há muita necessidade deles agora, né? Que isso, mano? Tomou um dano ali, cara? Por essa você não esperava, não é mesmo? Por aqui, temos o Ompe, o Viajante. Procurando por um barco, te entendo. Tem um mundo inteiro lá fora e se você quer passar o resto dos seus dias fazendo mais do que lutar com galinhas, é preciso arriscar. Cita-se à vontade para pegar a minha velha jangada. Ela pode não parecer grande coisa, mas é capaz de te levar ao seu destino. Isso é tudo que você precisa. Tá, mas eu não vou fazer isso ainda, né, cara? Tem que pegar os ovos de galinha. Ah, menino, o berinjela. Que delícia, mano. O visual de berinjela é tudo que eu precisava nessa vida. Temos mais dois ovos aqui. Um aqui. Outro ali. Missão concluída. Agora a gente pode entrar na jangada, mano. Pra cá tem uma moeda. Vamos destruir o cenário aqui pra poder seguir, né? Aqui tem algo? Não. Bom, vamos para a jangada, então. Show de bola. Praia Ocre. Destrua ninhos de caranguejo. Vamos de berinjela, mano. Que aí sim é vitória. Beleza. Ia ser legal se esse jogo tivesse modo foto, hein? Mas não tem. Ah, vamos destruir o ninho aqui. Beleza. Que maldade, mano. Que maldade, cara. Coitado do caranguejo. E aí, beleza? Oscar, o oprimido. Os caranguejos, eles estão por toda parte. Estou tentando construir uma cabana, mas os caranguejos continuam a derrubá-la. Ficam circulando por onde eu tento construir, ou me beliscando. Preciso da sua ajuda. É demais pra mim. São muitos caranguejos. Caranguejos demais. Beleza, então. Vamos destruir. Beleza. Destruímos. Aqui temos vara de polvo. Eu vou equipar no lugar do sorvete. Tomou um dano ali, o carinha. Pô, mano. Eu queria subir ali, hein? Nem sei se vale a pena usar essa arma aqui. Mas tudo bem. Eu vou ter que subir, cara. Por aqui. Vamos nessa. Com cuidado. Com cuidado. Apanha. Que isso, mano? Será que eu chego ali? Chegamos. Voltamos. Não, sai fora. Uma torreta, mano. Apanha. Apanha. Vai, carrega. Aí, valeu. Tem que tomar cuidado com a torreta, mano. Tá, eu vou continuar seguindo por aqui. Apesar de que eu acho que... A gente vai ter que descer, né? Vamos descer, vai. Ah, não. Apanha, véi. Aí. Vai, deu, deu. Beleza. Por aqui talvez tenha alguma coisa. Que que é isso? Nossa, eu joguei pra fora do cenário. Beleza. Um presente. Não preciso de... Não preciso de poção de saúde ainda. Falta esse ninho aqui. Beleza. Mano, mas esses caranguejos são chatos mesmo, hein? Chato o suficiente pra gente destruir o lar deles? Não sei. Tem algo por aqui? Moedas, né? O caranguejo, ele escala ainda por cima, mano. Periculoso, mano. Deixa eu vir por aqui. E aí a gente vai subir. Tem caranguejo aqui? Caranguejo, ó. Um presente aqui, ó. Arma corpo a corpo. Tapa com mão de desenho animado. Eu quero. No lugar do pirulito. Sam, de salgado marinho. Ah, foi você que veio na jangada. Enviei algumas piscadelas do farol. Espero que tenha ajudado. Não recebemos muitos visitantes hoje em dia. Só caranguejos no geral. Desculpe se eles ficaram um pouco zangados com você. Se vocês estiverem indo para a cidade, tenho certeza de que fará muitas amizades novas. O portão fica logo ali. Mas eu preciso ir primeiro eliminar os caranguejos. Mas o tapa não é bom não, mano. A espada é melhor. Tá, recuperei a saúde. Apanha, vai. Destruir aqui. Aê. Sai fora, véi. Eu sou mó bonzinho. Vocês ficam batendo em mim, mano. Eu tô batendo em vocês que vocês batem em mim, mano. Seus vacilão do caramba. O que tem aqui? Ah, visual de senhor caranguejo. Beleza. Ó. Falta. Tá, vou me curar. Mas falta destruir um caranguejo, mano. Quer dizer, vários caranguejos e um lar de caranguejo. Cadê o lar que falta? Por aqui, talvez? Morram. Ah, tava aqui, cara. Apanha aí, véi. Valeu, mano. Missão concluída. Eis que um portão se abre. Por aqui tem algo além de moedas? A gente precisa subir mesmo, hein? Vamos subir aqui e vazar. Talvez tenha alguma coisa escondida, mas eu não achei fácil. Então a gente pode seguir. Cara, é muito bom ser uma berinjela, né? Vamos nessa? Aldeia do acolhimento, derrote os agressores. Ah, eu vou me manter como berinjela, hein? Gary, desgovernador. Graças aos espíritos, Eldra, você está aqui. Quando os papagaios chegaram à praia, prometeram irem embora se a gente entregasse toda a nossa comida, armas e ouro. Mas daí eles não foram embora. Socorro. Meu Deus. Apanha você. Morre aí. Caraca, olha o tamanho disso, véi. Beleza, matamos. Matamos, derrubamos, derrotamos. E agora? Vem. Vem apanhar, ô galinha otária. Que maldade destruir as paradas, mano. Você também apanha. Sai fora. Oh, que vandalismo, velho. Tudo bem que eu estou destruindo também o cenário, mas é sem querer, tá ligado? Apanha, galinha. Nossa, eu matei um bichinho, cara. Sem querer, véi. Peraí. Vou ativar o ponto de controle. Quem é você? Wendy Guerreira. Você viu minha mãe? Ela disse que eu ainda era muito jovem para lutar. Estou com medo que ela tenha sido capturada e levada para as docas. Mas ela nunca perderia para um desses papagaios velhos e sujos, né? Ela é minha mãe. Apanha, véi. Eu nem consegui terminar o diálogo aqui, ô jogo mal educado. Então. Eu a vi lutar contra uma centena de caranguejos. Por favor, salve minha mãe. Eu vou tentar. Não posso garantir nada, né? Desce aqui, ô. Meu Deus. Ok. Você é o último. Missão concluída. Liberamos ali, então, mais um portal. Tem um presente aqui. Moedas e uma poção de saúde. Shelly Mewpie. Qual o caso aí? Papagaios? O que eles estão fazendo? Olha, estou apenas tentando manter minha barraquinha de suco. Contanto que eles façam a maior parte da bagunça nas docas. E não aqui com gente respeitável e consumidora de sucos. Não tenho nada a ver com isso. Gente respeitável e consumidora de sucos. Cameron, o noticiário, companheiro. Eu estava gritando as notícias da aldeia quando eles surgiram contra a gente. Tentaram me levar, mas eu estava gritando tão alto que desistiram. Você tem que fazer alguma coisa. Prometo que vamos colocá-lo na primeira página em troca. Eu já fiz, então eu estarei na primeira página. Tábuas de prego. Que isso, mano? Que violência, velho. Tem alguma coisa pra cá, hein? Moedas. E... Vamos lá. Barry Ferreiro. Minhas espadas estão afiadas como sempre, mas ultimamente parece que tem algo faltando. Eu sempre pedi ao Espírito Eldra para lançar um pouco de mágica no meu trabalho, mas agora que a magia se perdeu, espero não ter feito algo para perturbá-los. Os coelhos nunca machucariam ninguém que não estivesse tentando nos machucar. Ok. Um moedão. Sabe o que eu não achei aqui? Um baú de roupa, né? Bom, tudo bem. Paciência, né? Ah, tem um aqui, ó. Ah, The Kid do Bastion. Show de bola. E vamos nessa. Docas do comércio, resgate os aldeões. Vamos de The Kid do Bastion, vai. Eu disse para eles... Nossa! Pra que isso, velho? Disse a todos que isso aconteceria. Eles enjaularam todos os trabalhadores, exceto eu. Fui inteligente o suficiente para ter um pequeno esconderijo já pronto. Se eu não tivesse fugido, minha filha estaria sozinha. Por favor, livre-se desses papagaios para que eu possa voltar até ela. Vamos lá. Temos aqui espada do pirata, mano. Vou botar no lugar da espada normal, hein? Apanha, vai. É difícil mirar no controle. Eu estou jogando no controle. Eu devia estar jogando no mouse e teclado, será? Tomei bastante dano, hein? Sacanagem. Mano, a espada é meio lenta. Espero que ela seja violenta. Eu vou tomar uma poção de saúde. Epa. Resgatar. Vamos resgatar aqui. São cinco aldeões. Como é que eu chego ali? Ah, por aqui. Beleza. O que é isso aqui? Nossa, cara. Que é isso, mano? Que desnecessário, velho. Destruir o navio ali. Só porque é de invasores cruéis. Meu Deus, faleci, cara. Pra quê, mano? Me machucar dessa forma, dessa maneira? Apanha aí. Morreu. Morre aí, vai. Quase morri, mano. Não tem uma poção de cura aí pra mim, não? Opa, tinha algo escondido ali? Dá pra derrubar a ponte? Não. Poção de saúde. Tem um anel aqui. Cara, falta muito aldeão. Esquivei. Isso, eu uso a poção de saúde aqui. Coleto as recompensas. Vamos resgatar aqui. O aldeão. Beleza. Bo-ão. Ah, eles quase me pegaram. Só que sou um rapaz grandinho, é difícil entrar nessa gaiola. As pessoas sempre perguntam. Qual é o sentido de ser grandão, bobão? Não faz muito sentido pra elas. Mas aposto que agora enxergam algum. Beleza. É nóis. Ok. Não. Não apanha, Dudu. Eu tô derrubando-nos na água, mas aí eles vão voltar, né? Ou não. Muitas moedas. Tem até poção de saúde, mas eu não preciso no momento. Meu Deus. Nossa, eu me matei. Eu fui bem burro, né, mano? Eu mereci, na real. Mereci muito. Deixa eu vir pra cá. Morre você. Tá quase. Aí, especial. Especial. Aí. Mano, esse bichinho aqui que atira de longe é chatão, hein? Beleza. Dá pra resgatar? Vamos ver. Show de bola. De nada. Eu chego ali, na verdade. Meu Deus. Por aqui, ó. Sério que o cara que eu acabei de resgatar faleceu, véi? Por aqui. Não, mano. Aí. Eu acho que ele faleceu, mano. Vou usar essa poçãozinha de saúde aqui. Mó perigo, mano. Os caras atirando assim, véi. Morreu. Será que eu atiro de longe assim? Acho que eu vou na porrada. Vamos bater com essa arma diferente aqui. É rápida essa, hein? Peraí. Vamos resgatar esse cara antes. Né? Obrigado de nada. Pegar um tesouro. Trocar uma ideia aqui. Fred Pescador, obrigado por libertar todos os meus amigos. Na verdade, falta um. Ainda assim, os inimigos que você enfrentou até agora são um peixe pequeno apenas. Se aprendi uma coisa, é que há sempre outros peixes no mar. Eles, no geral, ficam maiores por comer os menores. Mantenha seus ganchos afiados. Ah, falta você. Peraí. Valeu. Deixa eu te resgatar. Show. Missão concluída. Mas eu quero liberar a roupa desse cenário, né? Vim por aqui. E por aqui. Guarda-chuva. Meu Deus. Não tem roupa nesse cenário, véi. Cara, mataram o cara aqui? Ah, é o bobão esse. Um abraço pra você, véi. Meu Deus. Eu faleci, cara. Me dá um sorvetinho, por favor. Como é que eu chego lá? Por aqui? Vamos ver. Eu cheguei a vim aqui? Vim o bobão ali, ó. Então, a gente chega lá por aqui. Eu quero essa arma, mano. Caraca, mano. O bicho do mal, véi. Será que é bom isso aqui que eu peguei? Bom, pelo visto, vamos nessa, né? O dente do tubarão. Derrote o capitão Barbacus. Eu vou de melancia. Oh, não. É um tubarão gigante. Tubarões gigantes são perigosos. Ele não parece apenas faminto. Ele parece estar profissionalmente com fome. Tipo, uma espécie de chefe gourmet. Não vamos só ser comidos. Vamos ser envidraçados. Vamos receber enfeitos. Você provavelmente vai ter que lutar contra ele para impedir que isso aconteça. Essa arma aqui é boa, hein? Meu Deus. Quero o poção de saúde. Meu Deus. Eu quero o poção de saúde. Isso, bate nos seus amigos. Não em mim, nos seus amigos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou morrer. Vou não. Ainda não, eu espero. Caraca. E se eu usar isso aqui? Que arma eu uso, mano? Essa aqui é boa, vai. Apanha, mano. Não, velho. Não é para trazer colega, mano. Dá para eu agarrar isso aqui e lançar, ó. Ai, minhas coisas, mano. Não, não machuca o Dudu, velho. Apanha. Está indo bem. Está indo bem, Dudu. Não, não está mais. Não, não está mais. Ae, moleque. Show de bola. Matamos o boss, mano. Missão concluída. Me dê moedas. Me dê moedas. Show de bola. Vitória. Conseguimos. Aí, sim. Ah, eu posso destruir as coisas para conseguir mais pontuação aqui? É isso? Ou eu posso ir para lá? Ou para cá? Posso me matar? Onde eu estou? Estou na água agora. Bom, incrível, mano. Caraca, gostei muito do jogo, hein? Gostei bastante do jogo. E a gente tem ainda outros sete cenários, hein? Show de bola. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar. Eu agradeço. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.